Gente, esse daqui é uma aula sobre modal verbs, dessa vez sem abertura, sem tela sonora, nada disso, porque é jogo rápido para a gente continuar a outra parte sobre modal verbs. Se você não assistiu, se ainda não se inteirou, eu vou deixar um link aqui embaixo, na descrição, talvez deixe no card, não sei, ou vai lá no podcast lá no Spotify, também que você pode pegar. Bom, e nós vamos falar da segunda categoria de usos do Moral Verbs, que são para sugestões e conselhos. Então, o que acontece é o seguinte, quando a gente está falando de Moral Verbs, a primeira leva que eu mostrei para vocês, do Can, Could e do May, se refere, sobretudo, a parte de você dar conselhos, no caso de Advices, só que isso aqui é um pouquinho diferente do que vocês viram antes. vocês viram sobre coisas que você sabe fazer, as abilities, no caso do Can e Could, e permissão, no caso do Can e do May, que é quando você pede autorização para fazer algo. Aqui nós vamos ver, então, Moral Verbs for Suggestions and Advice. Vamos falar um pouquinho de sugestão, porque eu acho que sugestão é uma coisa bastante complicada. Quando a gente fala de sugestão, a gente pode utilizar o Could e o Should. Então, eu estou sugerindo que você faça algo, eu estou aconselhando dando uma sugestão. Então, eu vou utilizar o Could ou eu vou usar o Should. Só que tem uma diferença de você usar um e o outro. Quando você utiliza o Could, o Could, já que você não tem muita certeza de que aquilo vai dar certo. Sabe, então, eu vou mostrar aqui nos exemplos e depois eu vou comentar o que aconteceria se nós usamos o Could. Quando você tem uma sugestão que a gente considera de Strong, Forte, você utiliza o Should. Então, lembre disso, Could, a weak suggestion, should, a strong suggestion. Então, pensem sempre nisso quando a gente for falar de fazer sugestões em inglês. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. You seem sick. You should be the doctor. Então, você parece doente, você parece adoentado, adoentada, como é o caso aqui da imagem. E o Should visit, a doctor, você deveria visitar um doutor. Ou, no caso, médico, porque doctor é o sinônimo de médico em inglês. Então, assim, Should visit é uma coisa que eu acho que você deveria fazer, porque seria o melhor a se fazer. E, assim, se eu estou usando Should, eu espero que você faça isso. Então, a gente, quando muitas vezes vê lá nos curse books, tudo curse book feito no Brasil, as pessoas costumam colocar assim, ah, você vai aconselhar alguém a usar Should uma vez. Calma lá, não é bem assim. Should é assim, é o que eu acredito que seria bom que você fizesse e eu gostaria que você fizesse. Você pode usar, junto disso, no lugar de Should, a palavra need. E o need visitar doctor. Eu não coloquei aqui o need porque nós estamos trabalhando com moral. Mas need tem o mesmo significado. Então, pense que, em vez de deveria, é o você precisa fazer. Eu acho que assim é um pouco mais fácil vocês lembrarem. Então, quando você diz alguém em português que você precisa fazer isso, não é exatamente uma sugestão que você está dando, e sim algo que você realmente gostaria que a pessoa fizesse e que seria melhor para ela. É claro que ela ainda tem a impressão de que pode não fazer, porque ainda está com a ideia de sugestão. Por isso que a gente diz que é uma strong suggestion, uma sugestão muito forte. Se eu dissesse, you could visit a doctor, você poderia visitar um doutor? Ou, no caso, um médico? Eu estou dizendo para a pessoa que, ah, tudo bem, você parece meio doente, mas não é para tanto. Talvez, se você tiver um tempo, você faz. Então, quando você escolher should, quando você escolher could, você mede a força da sua sugestão. Isso é o tipo de coisa que, em português, a gente não tem muito como medir usando uma palavra. Agora, se eu digo assim, por exemplo, você precisa assistir esse filme. You need to watch this film. Você precisa assistir esse filme. Em português, tanto faz se é algo que eu considero urgente ou não urgente, inclusive, o need, às vezes, ele dá uma noção de urgência para a gente. Which blouse should I buy? I like it now. Então, qual dessas blusas eu deveria comprar? Eu gostei de todas. E aqui, amiguinhos, amiguinhas, vamos ter algumas colocações. Porque a primeira pessoa do should me dá uma outra ideia, que é a seguinte. Deixa eu até voltar aqui, acabei até avançando. Quando eu utilizo na primeira pessoa, e aqui eu não estou conseguindo voltar, bom, enfim, o vídeo não está voltando. Quando eu utilizo should, na primeira pessoa, should I do, eu não estou perguntando de um conselho, não estou pedindo conselho para mim mesmo. Eu estou julgando se a minha ideia é boa ou não. Só para a gente colocar isso aqui, antes da gente trabalhar com a estrutura do should. Então, should structure. Qual é a estrutura do should? O should, ele é formado pelo sujeito, mas should mais o verbo principal. Quando você está fazendo o que nós chamamos de afirmativa, com qualquer modal. A forma negativa é should plus subject plus not plus main verb. Então, sujeito, should, mais not, mais o verbo. Então, você está negando. E isso vai acontecer, gente, prestem bem atenção, porque should, ele é considerado o verbo auxiliar. Mesmo ele sendo modal, todos os modais, aliás, são verbos auxiliares. Então, é isso que acontece na prática para a gente. Então, should, mais sujeito, mais o verbo principal, é uma pergunta. E não se esqueça que a pergunta em inglês tem o question tag. Ela tem a marca de interrogação. E você pode usar should na forma longa ou add, ou de, no caso de add, é de, na forma curta. Só que vamos a algumas implicações. Se você se lembrar, bem, no past simple, do verbo to have, você também termina com um de. Isso, para algumas pessoas, pode ser um pouquinho confuso. E o would, que nós vamos trabalhar um pouquinho aqui, também trabalha com um de. Tanto que, por isso, que should e would podem ser trocados. Então, se você tiver um apóstrofo d, de head, o verbo que estará na frente, obrigatoriamente, estará no past participle. Então, vai ser um past perfect. Por outro lado, se tiver um de, e tiver um verbo na forma base, ou você vai ter um should, ou você vai ter um would. Que são os dois modais que eu utilizo para dar conselhos. O would também funciona nesse caso. Mas, a gente não utiliza, a gente utiliza para uma outra coisa, a gente utiliza para uma ideia de condição. Certo? Então, vamos tentar lembrar aqui. Vocês têm o should, na forma longa, e o d, lá com o apóstrofo, na forma curta. A gente diz forma contraída, forma menor, não importa o nome que vocês derem. Lembrando que esse d também, ele é mais frequente na fala, e não tanto na escrita. Mas, should, é mais fácil as pessoas falarem. Esse d, eles reservam mais para would. Isso eu falo por uma questão mais de uso, mas não é uma regra, tá? Então, fiquem tranquilos com relação a isso. Só que é importante a gente ver aqui. Aquilo que eu falei para vocês sobre a primeira pessoa. Sempre que você fizer uma questão em primeira pessoa, dizendo, ai, você está falando de uma decisão que você questiona. Então, ele não é um conselho. É aquele momento que você para e diz, será que eu deveria fazer isso? Então, should I do it? Será que eu deveria fazer isso mesmo? Então, é você pensando sobre o que você está fazendo. Isso vale para, também, tempos no futuro. No futuro, no caso do eu e do would, você pode usar também. Mas, isso eu vou explicar em uma outra aula. Só que o should, com aquela coisa de strong suggestion, também pode ser substituído por out to. E out to, ele é empregado em situações mais formais. E o out to, ele tem uma vantagem. Você pode utilizar o out to, quando você tem, por exemplo, passado. Você utiliza o did, por exemplo. Mas, dificilmente, você vai empregar um conselho no passado. Para conselho no passado, nós usamos o would. O que ele, na verdade, não existe conselho no passado. Existe uma outra coisa, que é o que a gente vai falar de condição. Isso em um outro momento. Então, out to, ele é utilizado, de uma maneira mais formal, que o should. Só que, muito dificilmente, você vai ver out to, usado na negativa. Não quer dizer que você não possa. Utiliza don't out to, porque ele é um verbo normal ainda. E esse to, porque o verbo na frente estaria no infinitivo, teoricamente. Então, quando você vai utilizar out to, no lugar de should, você está em uma situação formal. Então, vamos ver um exemplo aqui. You should wear a jacket. It's cold outside. Ou, you out to wear a jacket. It's cold outside. Então, você deveria vestir uma jaqueta, vestir um agasalho. Está frio lá fora. Ou, you out to wear a jacket. Você deveria vestir uma blusa, uma jaqueta, um agasalho. Está frio lá fora. E olha, aqui não tem diferença nenhuma sobre qual você vai estar usando isso. Exceto o grau de formalidade, ele significa exatamente a mesma coisa. O out to, inclusive, ele é muito pouco usado hoje em inglês. Então, exceto em alguns exercícios, vocês dificilmente vão ver textos usando o out to. Nem os textos de jornal usam isso. Mas pode eventualmente acontecer. E vamos lá. Agora, como que a gente utiliza o could nesse contexto? O could é para eu dar conselhos que eu... Não necessariamente estou indicando que são um conselho, sabe? É o que você poderia fazer. Ah, como eu digo, assim, você podia reconsiderar o meu convite. You could reconsider my invitation. Então, quer dizer, eu não estou sugerindo, mas eu estou na prática. Por isso que é chamado de uma sugestão fraca também. Quando eu tenho um problema, ou alguns problemas em que eu quero oferecer uma solução, eu também utilizo o could nessa situação. Eu vou mostrar depois um exemplo para vocês. Mas could, então, quando você estiver no lugar de should, é porque ou você está sugerindo algo que você não tem muita certeza, ou você está sugerindo algo para resolver um problema, só que você não recomenda que a pessoa faça necessariamente. Então, vamos ver o exemplo aqui, para isso ficar um pouquinho mais claro. Então, você podia comprar roupas novas, né? As coisas estão um pouco gastas, estão um pouco puídas. Vamos usar o português chique aqui. Então, e o could buy new classes? Você podia comprar... Eu não estou dizendo sinceramente que você deveria comprar ou que é algo que você precisa fazer. Mas eu estou vendo que você está com as roupas ali meio sujinhas, eu sei que você está com os problemas, e aí você deveria dizer para a pessoa que ela podia fazer isso daí. Isso é o mais próximo que nós temos no português das nossas sugestões de fato. Quer dizer, eu estou sugerindo, mas eu não estou recomendando ainda que você faça. Quando é uma recomendação, se eu quiser dizer you should buy new classes, é porque a situação está bem feia. Ou eu quero ressaltar isso. Só não vou colocar aqui o must, que é uma coisa de uma outra aula, porque o must é um pouco mais forte. E aí nós temos algumas outras maneiras de oferecer sugestões às pessoas. E essas maneiras aqui que eu vou colocar são maneiras um pouco mais elaboradas do que utilizar os modais simplesmente. Por quê? O modal, ele já é suficiente para dar essas sugestões. O would you, should you, could. Já são suficientes para isso. Porém, eu posso utilizar o if I were you, I would. Porque é um condicional aqui, que eu tinha que falar para vocês antes. Eu não vou entrar nas regras dos conditionals aqui, mas um condicional é usado sobretudo para você sugerir coisa. Então, if I were you, I would. Estão percebendo aqui que não é if I was. Adiantar uma regrinha para vocês. Nos condicionais no passado, que a gente chamaria isso aqui de segundo condicional, você nunca utiliza o verbo to be no passado com o was. É tudo o were para essas pessoas. Por quê? Porque a coisa é assim. Então, if I were you, I would. Se eu fosse você, eu faria. Ou had better, que é o seria melhor. Então, essas aqui são maneiras um pouco mais enfáticas, um pouco mais completas de você sugerir coisas. Então, vamos ver aqui alguns exemplos para vocês poderem se situar. I wouldn't buy it if I were you. The pattern seemed ugly. Eu não compraria isto se fosse você. A estampa parece feia. Ela me parece muito feia. Então, o que acontece aqui? Vocês viram que eu coloquei if I were you e I would em uma outra ordem? Porque aqui não faz muita diferença qual a ordem que você coloca. Só tem uma diferença que é o seguinte. Se você começar if I were you, aí você coloca uma vírgula, I wouldn't buy it. Se eu fosse você, eu não compraria. Mas é a única diferença que vai ter, porque você pode colocar em qualquer ordem. Lembrando aqui que é muito importante o verbo na base form e o verbo to, e essa expressão aqui, ela é fixa. Então, quando você vai aconselhar alguém, você aconselha o seguinte. Se eu fosse você, eu faria assim. If I were you, I would or I wouldn't do it. Então, eu faria ou não faria? Pode ser would not também. Não tem problema. Pode ser would not nesse sentido. E você só pode usar com would. Você não pode usar com could isso aqui. Você não vai utilizar isso daqui com could, porque o could é muito fraco. Então, uma sugestão forte, uma sugestão fraca, vocês vão pesando um pouquinho aqui. E pra gente poder, então, finalizar, vamos ver aqui o had better. You had better, don't buy it. It's word and don't match with ya. É melhor que você não compre. É esquisito e não combina contigo. Então, you had better, ou you'd better, é até mais fácil vocês falarem, you'd better don't buy it. Então, isso acontece quando eu quero dar um conselho do que eu acho que é melhor. É equivalente ao português de dizer, é melhor que você faça ou que você não faça isso. Então, não importa o sujeito, o sujeito é sempre o mesmo, porque isso aqui é o verb to have no passado. E aqui é uma forma um pouco mais sintética da gente também dar o conselho do é melhor você fazer isso. Então, assim, só pra gente, então, recapitular sobre o should e o could. Should e could são pra eu dar conselhos ou avisos às pessoas. Lembrando que o could é mais fraco e o should é mais forte. No lugar do could e do should, eu posso usar need. Need é extremamente forte ou extremamente urgente. Quando eu tenho o if I were ya e o had better, eu tenho sugestões um pouco mais elaboradas, um pouco mais pessoais nesse sentido. Então, eu espero que vocês tenham entendido essa segunda utilização do moral verb, no caso do should e do could, e nos vemos numa próxima aula.